Música Depois de passar por várias profissões, a empresária Selma Duarte descobriu a sua grande paixão, a podologia. Hoje ela se sente realizada cuidando da saúde dos pés de seus pacientes. Além de se especializar nessa área, ela não para de buscar novos conhecimentos e a sua meta é oferecer cada vez mais conforto em sua clínica. Fiz a faculdade de letras, me tornei uma professora e por um bom período me senti que não era aquilo que eu queria. Aí eu fui procurar a área de podologia, porque é uma área que cuida da saúde e a saúde dos pés. Respeitar as condições de higiene e limpeza, de acordo com a vigilância sanitária, são normas que devem ser seguidas nesse setor. Além disso, a clínica procura oferecer outros diferenciais para conquistar os seus pacientes. A clínica tem atendimentos para diversos tipos de clientes com problemas nos pés, problemas como micose, unhas infeccionadas, inflamadas, corte técnico, tratamento de prevenção também nós fazemos, tratamento de pés diabéticos, podologia infantil, que é um diferencial também aqui da nossa clínica. O tratamento dos pés vai além da estética. Existem diversas doenças que envolvem os pés e para isso existem os profissionais da podologia para fazer o tratamento. Mas qualquer sinal que aparecer em seus pés e unhas, é aconselhável procurar um especialista para prevenir futuras amputações. A importância de cuidar dos pés é prevenir as doenças. Quem não cuida pode virar uma coisa mais complicada, no caso da diabetes. A pessoa pode até amputar um dedo, ter que cortar, amputar o pé, porque teve um machucadinho, não percebeu esse machucado, isso foi uma proporção maior, forma uma ferida e abre e no final tem que amputar. Então, vindo no podólogo, ele vai prevenir esse tipo de situação. A gente já vai ver o que ele tem, ou cuidar ou encaminhar para um profissional. E quando pensamos em tratamentos estéticos, não podemos esquecer da importância da tecnologia para o sucesso da empresa. O laser, ele faz a renovação celular. Isso acelera o processo de cicatrização em infecções, nas verrugas plantares, em micose de unha, acelera o processo do crescimento da unha, Então, agiliza na cura da micose. Eu vi que letras não eram o que eu queria. Então, quando eu vi a área da podologia, que era a área da saúde, aí tem que ter amor. A área da saúde tem que estudar muito e não pode parar.